Joyce Pascovitch é sinônimo de duas coisas principais quando se fala do nome dela. Festa e comunicação, jornalismo, nota. Em relação à festa, você que acompanhou, você como colunista social da Folha de São Paulo durante muitos anos, você sempre foi uma grande frequentadora das festas, até porque você ia para trabalhar, você ia para apurar, você ia para pegar notícia mesmo. O que mudou de festa? Você está em uma grande festa aqui, com muita gente, o que mudou? Eu acho que o mundo mudou muito, as festas também, as pessoas iam nas festas, se soltavam mais, bebiam mais. Está todo mundo meio travadinho? Está todo mundo mais comportado. Por que isso? Porque o mundo está todo mais politicamente correto, então politicamente correto quer dizer que a gente pensa mais no outro, tem aquela frase, aquela frase não, aquela palavra que é a palavra mais importante de hoje em dia, que é empatia, que é você pensar no lugar do outro. Então você está o tempo inteiro cuidando para não ferir o outro, para não invadir, para não pisar no pé do outro. Isso é uma coisa benéfica, que foi legal, ou isso virou, como muitos humoristas falam, que é muito chato e é muito difícil de fazer humor. Mas para você, que é jornalista, o politicamente correto é pior? Ele é diferente, ele não é pior. Eu fico pensando na nossa revista, na Joyce Pascovide, que a gente fazia, a gente chama ela de JP, a gente fazia umas matérias mais picantes, mais ousadas. Hoje em dia, sabe que eu não sei se faz tanto sentido? Então eu não estou achando errado essa história de se pôr no lugar do outro, eu estou gostando do jeito que o mundo está indo, eu não estou incomodada, eu estou tendo que me adaptar, mas essa adaptação não está sendo ruim, não. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Walter Feldman com a sua linda Vanessa. Eu dizia agora há pouco que ela tem uma luz maravilhosa, e um dos motivos dela estar aqui nesse momento é esse, não é, Walter? É isso, fiz questão que ela viesse no relançamento do Amorio Júnior, uma figura importantíssima para o Brasil, e realmente ela dá a luz que eu preciso para continuar trabalhando. Que lindo, olha que lindo! Agora eu queria que você falasse um pouco como anda o nosso futebol lá no exterior. Eu diria que anda muito bem, a seleção brasileira muito prestigiada, ainda é a seleção mais importante do mundo, cinco títulos, mas agora nós estamos começando um trabalho lindo com os clubes de futebol. Nós estamos fazendo um trabalho de lançamento dos clubes brasileiros Série A em todo o planeta, para que os direitos de transmissão sejam comprados pelos países que amam o futebol brasileiro. Vanessa curte futebol? Torce para algum time? Vanessa torce para algum time? Torce. Eu, como Amor Mineira, torço para o Cruzeiro. E a seleção brasileira, claro. Sempre. Eu para o São Paulo, mas nós, a CBF, gostamos de todos os clubes brasileiros. Eu tenho falado, né? Não se faz uma festa como esta, com esses ingredientes, não é fácil fazer. Eu estou achando perfeita. Eu sei que eu sou suspeito, mas eu, pelo menos, pedi para a minha equipe escolher os melhores. E quem criou toda essa ambientação? Nazir Francis. Obrigado, Nazir. Parabéns. Estou me sentindo muito bem aqui. Os convidados que vão começar a chegar ainda mais volumosos, todos estão chegando, estão elogiando muito a sua criação. Fale dela, Nazir. Foi um prazer poder criar essa festa para você. É um projeto muito atual, uma festa moderna, com toda a elegância que você tem, né? É verdade, fazer uma festa à sua altura, né? Mas um projeto muito atual, com muito verde, nesse horário de fim de tarde, né? Que vai até a noite, fazer com todo um cuidado. Quantos lustres nós temos aí? Nós temos 11 lustres da Began, da Bacará. Da Bacará. 11 lustres maravilhosos. Olha que lindo. Além de todo um... parceiros maravilhosos, o mobiliário é todo da 100%. Da Paola, lá da Paola de Piccoli, que é da 100%, que tem móveis maravilhosos, né? É a Paola de Petiotto. De Petiotto. Mas ela está por... Cadê a Paola? Me acha a Paola. Ah, é a Paola. Tudo bom? Obrigado, Paola. Lindo. Fique aqui, nós vamos ficar te escoltando aqui. Paola de Petiotto. 100% eventos. 100% eventos. Parabéns, querida. Obrigada. Ficou muito bonito. Olha aqui, eu vou em festas há mais de 40 anos, pelo menos há duas por dia. Exagero, né? É exagero. Mas é assim que é bom. Não, mas eu... Olha aqui, pelo menos por osmose, eu tenho a obrigação de conhecer o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos. Isso aqui está um máximo. Parabéns. Então, a gente está muito feliz de estar participando. Não é a primeira vez que a gente está no teu programa. É verdade. Porque a gente admira o seu trabalho. A gente acredita que celebrar é preciso e você está sempre em festas. E eu te faço um convite para vir conhecer a 100% eventos. Um pouquinho, um pouquinho das coisas maravilhosas. A Casa Fares é tão grande que a gente não consegue visualizar há um só tempo. É verdade. Tem vários espaços. A gente concentrou a festa aqui, criou o hall principal e a área externa, fez essa cobertura também. Mas 100% de todo o mobiliário é da 100% eventos. Toda a ambientação em parceria com a 100%. Fora fornecedores queridos, a arte floral do André Predotti e muitos que a gente tem. Muita gente que ajudou. Olha isso que gostou da Mercedes. Adorei a Mercedes. Incrível mesmo. Deve andar muito. Olha a Mercedes-Benz, nossa nova parceira. Esse modelão aí é o AMG C63S. Lindo. Lerdar, abre um pouco esse carro que eu quero ver. Lindo, lindo, lindo. Obrigado a Mercedes-Benz. Maurício Moser é um cara festejadíssimo em São Paulo e fora de São Paulo porque tem um serviço chamado Brothers Bar. É um serviço de coquetelaria, na nossa festa tem dois bares. Olha só, os meninos sorridentes. Olha, tá muito bonito. A mesa tá sendo mostrada nas duas, os dois bares. Agora, quando você fala coquetelaria, a imaginação pode ir a um infinito. Ah, sim, né? Hoje tem uma grande moda de mixologia e isso até tá superando um pouquinho a moda dos vinhos que chegou no Brasil há algum tempo. E graças a Deus, assim, as pessoas festejam bastante a base de drinks. O gin tônica tá super em alta. Acho que é o drink que mais vai sair nessa noite. O que mais se bebe hoje é gin tônica. Gin tônica. Mas isso em que faixa etária, Maurício? Então, é um gin tônica já repaginado. Então, algo muito moderno, que vem de Espanha, mais alongado. É diferente daquele antigo de hotelaria, dos anos 70, né? Olha, o Paulo Bastos. Tudo bem, Paulo? Parabéns. O Paulo Bastos, ele cuida pela PBO, entretenimento, da programação adequada, musical, pra uma festa como a nossa. Aqui hoje nós temos dois DJs. Isso, eu vou abrir com música brasileira, uma trilha sonora. Aí depois tem o DJ Betinho Brito. Cadê o Betinho? Tá ali, Japão. Cadê o teu som, Betinho? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais, mais. Com todas as coletâneas, né? Que vocês lançaram juntos, com todos os clássicos do seu programa. Betinho Brito. Aí depois vai ter uma palinha programada do Léo Maia. Mas o Zé Pedro vai estar aqui também, o DJ. Aí depois o Zé Pedro, DJ Zé Pedro, com uma palinha da diva da nova geração, Alice Caíme. Alice Caíme aqui? BBO Entretenimento. Mostra aí o que eles fazem. Corta, Leandro. Ô, Léo, muito obrigado por estar aqui, por ter feito essa participação. Conta a tua inspiração. O que que você fez hoje? Primeiro, parabéns ao Mauri. Segundo, eu sei que o Mauri sempre foi muito amigo do meu pai. Enfim, ele, como ele disse, o meu pai era um bootsman dele, que era um cara que ligava pra dizer do programa dele. Eu só cantei aquelas que eu sei que o Mauri gosta. Azul da Pô do Mar, Primavera, enfim. Dei o meu humilde presente dos maias pra vocês. E obrigado a você pelo convite pra estar aqui, numa festa tão maravilhosa assim. E, tirando a inspiração do seu pai, o que que tá acontecendo hoje na sua vida? Quais são os projetos novos? Pô, legal. Eu tô lançando agora nas férias de julho, Team Maya for Kids, que é Team Maya para crianças. Com uma ilustração gráfica, todo um projeto lúdico, enfim, um cenário maravilhoso, com LED, com tudo. É um show maravilhoso. Vamos estrear agora nas férias de julho. Conto com toda São Paulo, a criançada, com os pais que têm essa obrigação de instruir os filhos, não só no colégio, como nas artes, na música, no teatro. Enfim, precisamos disso. A arte, o Brasil precisa disso. A arte, o Brasil precisa disso.